Você pode perguntar, mas Fábio, o presidente Donald Trump pode? Olha aqui, pessoal. Trump aplica sanções a autoridades nicaraguenses por corrupção e abusos de direitos humanos. Então, a resposta a você é sim. O presidente Donald Trump não somente pode punir o Alexandre de Moraes, como ele já puniu Suprema Corte, oficiais, em outros países, por abuso de direitos humanos, quando ele era presidente. Então, a resposta é sim. Então, vamos aqui explicar para você o que pode acontecer. ... do Superior Tribunal Eleitoral da Nicarágua, foi sancionado por Trump, foi punido por Trump, justamente por ser identificado como um corrupto notório. E quanto mais visibilidade internacional nós dermos a esses casos, maior é a chance de que um futuro presidente Trump compre essa briga e sancione o Moraes aqui no Brasil. Agora, vamos responder a seguinte pergunta. Essas recentes manifestações de Musk, a exposição de Moraes na imprensa internacional, com a matéria sobre a prisão ilegal do Felipe Martins, publicada lá no Wall Street Journal, e as movimentações ao Congresso americano, como a carta enviada recentemente a Moraes pelo congressista republicano Chris Smith, tudo isso junto deve nos trazer alguma esperança? A resposta é sim. E pode deixar o seu coração ser aquecido hoje, porque quanto mais visibilidade os abusos de Moraes tiverem, maior é a chance de que o governo americano, e uma futura gestão de Trump, venha a sancionar o ministro por violações a direitos humanos no Brasil, como, por exemplo, violação consistente no cerceamento da liberdade de informação e de imprensa. Mas, Eutam, como isso é possível? O Trump, nos Estados Unidos, não tem jurisdição. Fica aqui que eu vou te explicar. O Trump pode punir o Xandão? Veja o que está em jogo. Se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições, poderá ele punir o Xandão? Por todas as coisas erradas que ele tem feito? Essa é a pergunta que não quer calar. Muitas pessoas acreditam que sim, o presidente Donald Trump tem o poder, como presidente, de causar sanções a indivíduos. Ele nem precisa da ajuda do Congresso. Então poderia ele cortar as asas do ditador? Bom, é isso que nós vamos tentar explicar para você no dia de hoje. 22 minutos para explicar para você se o presidente Donald Trump poderia ou poderá ou não punir o Alexandre de Moraes por suas ilegalidades. Claro, se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Mas aí eu digo para você, tudo indica que ele irá ganhar. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, bota lá, bota lá no grupo do WhatsApp, vá no comentário e diz para mim, você acredita que o Trump vencerá essas eleições? Se você acha que o Trump vence, coloca um. Se você acha que ele não vai vencer, coloca dois. Todos os dias às 6 horas da manhã, nós temos esse programa de 22 minutos. Então seja bem-vindo ao 22 minutos com o Fábio. Eu preciso explicar uma coisa para você que está muito estranho. O Elon Musk tinha ido para cima do Alexandre de Moraes. O ovo que tudo vê estava com muito medo do Elon Musk. Tanto é que os próprios ministros, como os que se reuniram e falaram, vamos parar de falar, vamos parar de brigar com o Elon Musk, vamos esquecer. E o negócio estava meio calado. O Elon Musk bateu de frente e depois parece que ele desapareceu. Sumiu. O Xandão continuou fazendo besteira. Ele fez uma censura inacreditável, onde toda a mídia foi para cima dele. Levou umas porradas, mas nada de falar do Elon Musk. Aí nós tivemos o debate. O debate foi entre o presidente Donald Trump e o tio Paulo. Todo mundo viu que realmente o Biden não está mandando nos Estados Unidos. É uma questão lógica. É uma questão óbvia que ele não tem condições de estar governando os Estados Unidos. Então certamente tem alguém por trás. Alguém dar as instruções, alguém está dirigindo os Estados Unidos. Esse alguém não é o Biden. pode ser sua esposa, pode ser o Obama, pode ser o Clinton, saber quem é. Mas o Biden nós sabemos que ele não é. Mas esse debate fez com que muitas pessoas começassem a acreditar que realmente o Trump venceria essas eleições. As pessoas que estão ali no meio e elas são aquelas que uma vez votam para o democrata, outra vez votam para o republicano, eles não conseguem votar para o Biden, fazendo com que, então, o Trump venceria essas eleições. Então eu acho que você, o pessoal no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, começou agora a acreditar que, olha, eu acho que o Trump vai ganhar essas eleições. Mas uma vez que as pessoas começaram a acreditar que o Trump ia ganhar essas eleições, o Elon Musk volta. E volta a atacar o Alexandre de Moraes. e várias coisas começam a acontecer. Eu acho que os togados e o Lula sentiram o poder do Trump. Eles sentiram que é uma realidade do Trump ganhar e essa realidade pode ser muito problemática para eles. Então eu vejo as coisas mudando agora que muitos acreditam que o Trump vai ganhar. Então vamos ver aqui um vídeo de esperanças para o Brasil. A manifestação do Elon Musk. Espera, deixa eu voltar. Vamos lá. Esperanças para o Brasil. A manifestação do Elon Musk. Ele fez agora recentemente no X, no Twitter. Ajuda nas lutas pelas liberdades do Brasil. Hoje eu vou falar algo que pode esquentar um pouco o seu coração com esperança e que se relaciona com a possibilidade de Trump, Trump, sim, Trump, punir o Moraes. Hã? Como assim, Doutor? Explica para a gente. Vamos ao começo. Mas não esquece de deixar a sua curtida no vídeo para que a nossa indignação... Então ele já começa aqui dizendo que vai falar sobre essa situação onde o Trump pode punir o Alexandre de Moraes. E ele diz também que o Elon Musk foi para cima do Xandão. Sim. Depois que o Elon Musk viu ou o Elon Musk acredita que terá um aliado na presidência dos Estados Unidos. Imagina você. O presidente Donald Trump vai colocar o Elon Musk como um dos seus advisors, né? Vai estar do lado dele. Um dos seus assessores. Imagina o Elon Musk, assessor do presidente Donald Trump, enquanto ele sabe tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo no Twitter. Sem contar o Miller, que era o braço direito do presidente Donald Trump, que foi detido em Brasília pelo Alexandre de Moraes. São coisas que talvez você não saiba, mas tudo acontecendo. Vamos lá, Deltan. Explica para a gente aí. Pensagem de esperança possa chegar mais longe. O Elon Musk voltou à luta contra o Alexandre de Moraes esse último domingo com um post lá no X que resume muito bem a situação que a gente vive hoje. Ele disse o seguinte. A lei está violando a lei. Espera aí. A lei está violando a lei? É isso mesmo? Você não está confundindo? Não está confundindo dizendo o Moraes está violando? Não, não. A lei está violando a lei. Por que isso resume? Isso resume porque Musk já entendeu o jogo aqui no Brasil ao chamar o ministro Alexandre de Moraes de lei. Afinal de contas, ele é a lei. Isso foi o que disse o Mauro Cid naquele famoso áudio em que ele confessa ter sido vítima de abusos e de pressões para delatar Bolsonaro, incluindo pressões por meio de pedidos da Polícia Federal. E também o Dallagnol. Ele também, o Alexandre de Moraes, quando perguntado sobre a anistia, o Alexandre de Moraes disse que quem permite ou não a anistia é a Constituição e quem interpreta a Constituição é ele. Ou seja, ele é a lei. Ele faz a lei do jeito que ele quiser. Ele confessasse fatos que não aconteceram ou de que ele não tinha conhecimento. É isso aí, Elon Musk. Como disse o Mauro Cid, Alexandre de Moraes é a lei. Assim como Gilmar Mendes é a lei. Assim como Dias Toffoli é a lei. Eles são a lei. Porque eles são supremos. E porque eles são supremos, eles são infalíveis. E por isso, eles não erram. Não erram nunca. Eu não sei nem como é que eles devem conseguir conviver com as esposas deles. Afinal de contas, eles nunca erram. Aqui em casa, sou eu que sempre erro. Mas lá, eles nunca erram. E quem disser que eles erraram vai ser investigado e punido. como o Moraes fez com o juiz federal da primeira instância que ousou condenar a União a indenizar o ex-deputado estadual Homero Marquesi em 20 mil reais por erros cometidos pelo próprio Moraes. Então, Moraes comete erros. Um juiz manda indenizar a vítima de Moraes como juízes mandam indenizar vítimas de erros judiciais todos os anos. Toda hora isso está acontecendo no Brasil. mas aí quando é Moraes não. Como eu disse, infalível ser supremo. Aí ele caça a decisão e manda investigar o juiz. Vamos relembrar aqui as palavras certeiras de Mauro Cid? Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. O que aconteceu nesses casos mais recentes para que o X e o próprio Elon Musk levassem o tom mais uma vez e se manifestasse de novo contra os abusos do ministro Alexandre Moraes? Resumindo para você foi o seguinte. Moraes mandou que o X excluísse publicações críticas a Arthur Lira naquele caso que acabou gerando uma censura à própria Folha de São Paulo. Aliás, Folha de São Paulo que sempre apoiou a censura do ministro. e acabou agora vendo só censurada por ele mesmo. É um pouco irônico, não é? Só que Moraes voltou atrás da... Pessoal, aqui é engraçado porque é o seguinte, não sei se você vai concordar comigo, mas o Dallagnol está dizendo que é irônico que a Folha de São Paulo, a grande mídia, que aplaudiam Alexandre de Moraes, eles acabaram sendo censurados pelo Alexandre de Moraes. E eu concordo com ele. Só que o Dallagnol também foi uma dessas pessoas que quando o Alexandre de Moraes censurava a direita, ele ficava quieto. Talvez ele não batesse palma como o Estadão batia, mas ele ficava quieto. Claro que hoje ele mudou, ele é uma pessoa diferente, eu acredito que pessoas mudem, então ele mostrou-se diferente, mas teve que acontecer com ele também. O Dallagnol só mudou e agora a gente usa o vídeo dele, a gente aprende com ele, uma vez que ele foi censurado. Antes dele ter sido censurado, ele não estava se preocupando com censura, não estava se preocupando com o Xandão. Uma vez que a água bateu no bumbum dele, como a água bateu no bumbum do Estadão, como a água bateu no bumbum do Hall, como agora a água está batendo no bumbum de todos os jornalistas que foram chamados pelo Lula de cretinos e titica de cachorro, aí eles começam agora a entender quem Lula é, quem Xandão é, o que a censura é. Então foi interessante isso aí. Vamos lá, vamos continuar. A Folha, depois das críticas que ele recebeu, mas manteve a censura de outras páginas, de outras contas nas redes sociais, inclusive de páginas da esquerda, como a Mídia Ninja. E como sempre, Moraes mandou o X derrubar os posts no prazo irreal de duas horas sob pena de uma multa diária de 100 mil reais. E mesmo com o X cumprindo a decisão no mesmo dia, o Moraes multou o X em 700 mil reais, dizendo que agora a multa seria por post ofensivo que não fosse derrubado, e não mais por dia, por número de posts. Se tem sete posts, 700 mil reais, e não mais por dia. Ou seja, ele puniu a empresa por algo que nem ele mesmo tinha previsto na primeira decisão quando ele ameaçou de multa. De modo que o X, o Twitter, ex-Twitter, jamais poderia saber que no futuro o juiz, o Alexandre Moraes, mudaria o seu entendimento para dar uma punição ainda maior para a plataforma. é uma violação monstruosa de qualquer conceito de segurança jurídica que possa existir. Coincidentemente, do outro lado está a empresa do Elon Musk que antagonizou com o Moraes, que o Moraes em uma cerimônia pública criticou como esses capitalistas mercantilistas que buscam extrair lucro por meio das redes sociais e só pensam em dinheiro. Coincidentemente, pura coincidência, o que o Elon Musk está reclamando agora, como ele reclamou das outras vezes, era das absurdas violações ao devido processo legal por parte do Supremo Moraes, que não tem nenhum respeito e nenhuma consideração por esse direito fundamental. Fundamental é eles, a Constituição é eles. Como disseram Musk e Mauro Cid, ele é a lei, então muito provavelmente o devido processo legal também é ele. Quem manda é ele. Agora vamos responder a seguinte pergunta, essas recentes manifestações de Musk, a exposição de Moraes na imprensa internacional, com a matéria sobre a prisão ilegal do Felipe Martins, publicada lá no Wall Street Journal, e as movimentações do Congresso americano, como a carta enviada recentemente a Moraes pelo congressista republicano Chris Smith, tudo isso, Júlio, tu deve nos trazer alguma esperança? A resposta é sim. E pode deixar o seu coração ser aquecido hoje, porque quanto mais visibilidade os abusos de Moraes tiverem, maior é a chance de que o governo americano e uma futura gestão de Trump venha a sancionar o ministro por violações a direitos humanos no Brasil, como, por exemplo, violação consistente no cerceamento da liberdade de informação e de imprensa. Mas, Eutam, como isso é possível? O Trump nos Estados Unidos não tem jurisdição. Fica aqui que eu vou te explicar. Aqui ele fala, Inside Donald Trump e Elon Musk Growing Alliance. Então, esse jornal é o Wall Street Journal. Wall Street Journal é um dos melhores jornais que existe nos Estados Unidos. E aqui ele fala, Inside Donald Trump e Elon Musk Growing Alliance. Ou seja, dentro de Donald Trump, dentro da aliança, da crescente aliança entre Elon Musk e o presidente Donald Trump. Aí ele fala assim, Donald Trump, deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui em português. Seria interessado se a gente botasse isso aqui em português. Mas não está traduzindo, mas estou entendendo bem. Aí ele fala assim, Donald Trump is weighing and I divide... O presidente Donald Trump está considerando o Elon Musk como um... Seria, no caso, um assessor. Então, está aqui. Está na notícia. Então, por exemplo, o Dallagnol fala, mas, Fábio, o presidente Donald Trump pode fazer isso. Pode. Não somente pode e você vê que o Elon Musk aumentou a força dele vendo que o Trump tem mais condições de ganhar. Porque se o Trump ganha, o Elon Musk pode ser um dos seus assessores. Pode ser uma das pessoas que vão falar o que o presidente Donald Trump deveria ou não deveria fazer. Então, ele sabe o que acontece no Brasil e pode ser que ele mostre muitas coisas do Alexandre de Moraes, até mesmo os files para o presidente Donald Trump. Em 2012, o Congresso americano aprovou uma lei federal que foi chamada de Magnitsky Act. É difícil o termo aí mesmo. Já vou explicar por quê. Ou lei Magnitsky. Essa lei, ela tinha como objetivo punir agentes públicos russos. Daí o nome. Russo, ainda não aprendi russo. Punir agentes públicos russos responsáveis pela morte de um opositor do regime de Putin. Putin, aquele ditador, amigo do Lula, né? O advogado Sergei Magnitsky que deu nome à lei. Em 2016, uma nova lei foi aprovada. A Global Magnitsky Human Rights Accountability Act para permitir agora que o governo americano sancionasse agentes governamentais estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos no mundo inteiro. Sabe quem foi um dos responsáveis por apresentar esse projeto de lei que permite a punição de agentes públicos do mundo inteiro envolvidos em violações de direitos humanos? Justamente o congressista Chris Smith, o mesmo que enviou aquela carta questionando Alexandre de Moraes recentemente. O que essa lei faz, basicamente, é dar poderes para o presidente dos Estados Unidos para estabelecer sanções, punições para agentes públicos estrangeiros que são reconhecidos como violadores de direitos humanos ou que tenham se envolvido em casos de corrupção comprovada. E as punições que essa lei estabelece são as de bloqueios de bens, bloqueio de patrimônio em contas do exterior e a proibição de viagem, de locomoção, de entrada dessas pessoas nos Estados Unidos. Essa lei foi executada e implementada pela primeira vez por uma Executive Order ou um decreto presidencial do presidente Trump, a Executive Order 13818, e ela estabeleceu punições adversos violadores de direitos humanos ao redor do mundo. E sabe quem foi um dos 13 alvos dessa Executive Order do Trump na época, em 2017? Foi José Riva Seis. Tem a ele, José Riva Seis, é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral da Nicarágua. Agora está entendendo onde eu queria chegar, né? Aqui, pessoal, olha, só para você ver aqui, eu consegui traduzir, tá? Eu vou voltar aqui, consegui traduzir agora, olha aqui, ó. Trump avalia papel consultivo da Casa Branca para Elon Musk, tá? Então, está aí. Então, Elon Musk, ele está sendo cotado para trabalhar com o Trump em caso ele vença as eleições. Continua aí, Daniel. ...deite do Superior Tribunal Eleitoral da Nicarágua foi sancionado por Trump, foi punido por Trump, justamente por ser identificado como um corrupto notório. Portanto, os Estados Unidos, eles possuem não apenas os instrumentos para sancionar morais e quem faz violações de direitos humanos e assim reconhecido internacionalmente, sancioná-lo, então, por abusos a direitos humanos que ele tem praticado aqui no Brasil, mas os Estados Unidos, por meio hoje do presidente, ele delegou isso para secretarias de Estado, também tem os precedentes, tem casos anteriores de punição para fazer essa punição hoje. E quanto mais visibilidade internacional nós dermos a esses casos, maior é a chance de que um futuro presidente Trump compre essa briga e sancione o Moraes aqui no Brasil. Então, pessoal, aí está, olha só, uma outra coisa aqui que eu vou mostrar para você aqui, deixa eu botar aqui em português para você ver, não sei por que que não está traduzindo, mas está bom. Então, eu mostrei para você aqui, deixa eu mostrar mais uma vez, porque você estava muito interessado em ver lá o que ele falava, então está aqui mais uma vez, Trump avalia papel consultivo da Casa Branca para Elon Musk, relatório. O jornal informou que Trump está considerando uma função consultiva na Casa Branca para Elon Musk, para Musk focada na segurança da fronteira e na economia. Cara, isso aqui é muito interessante, tá? E porque o Elon Musk, ele sabe de muita coisa e ele conhece muito bem o Xandão, então essas coisas colocam esse jogo, que o próprio Dallagnol está mostrando que o presidente Donald Trump não somente ele tem condições de sancionar, de dar um prejuízo a Alexandre Moraes como ele já fez quando o presidente era, quando o Trump era o presidente, ele sancionou alguns indivíduos que cometeram algum tipo de crime, estilo o que o Xandão tem cometido no Brasil. Então a gente, é aquela coisa, então o presidente Donald Trump tem a capacidade, tem, ele tem a chave para fazer isso, tem, irá fazer, não sabemos, pessoal, nós não podemos saber o que ele pode ou não pode fazer, mas cada vez que a gente pesquisa e a gente fica mais perto de acreditar que sim, ele o faria, porque o Willemansky vai ser um assessor dele, o próprio assessor dele foi detido no aeroporto, ele já falou com o presidente Bolsonaro, ele já falou com o Eduardo Bolsonaro, tem a situação do dia 6 de janeiro que eles jogam para cima dele, tem a situação do 8 de janeiro no Brasil, então todas essas coisas são bem pessoais, é algo que leva o Trump bem pessoal, então acho que sim, existe uma probabilidade grande de que ele possa fazer isso, né? Condições, ele tem, poder, ele tem, a lei do lado dele, ele tem, agora, vai fazer ou não, vai depender dele, Deus abençoe, você tem um dia maravilhoso, vejo você no próximo vídeo, tchau, tchau galera.